Tudo bom, pessoal? Hoje trouxe para vocês aqui dois convidados super especiais aqui em Houston. Melissa, Marcelo, são irmãos, como vocês podem reparar. E a gente vai falar um pouco para vocês sobre EB-5. Para resumir aqui para vocês que ainda não conhecem o que é, o EB-5 faz parte da categoria dos Employment Based Visas e ele é visto da quinta categoria, onde você faz um investimento de R$ 800 mil. Se você for fazer um EB-5 indireto e R$ 1,5 milhão se você for fazer um EB-5 direto. E você, no EB-5 direto, pode comprar o seu próprio business, o seu próprio negócio, a sua própria propriedade e fazer a partir daí a aplicação do seu green card para a sua família, incluindo cônjuge de filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Como nós fizemos um projeto desse em 2018, 2019, mais ou menos lá na Flórida, na verdade nós fizemos dois, eu convidei a Melissa e o Marcelo para virem aqui a gente conversar sobre propriedades rurais aqui no Texas e eles fizeram algumas seleções. Então vamos lá, vou pedir para a Melissa, para o Marcelo se apresentarem antes, depois eu vou fazer umas perguntas para eles. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Melissa, eu sou licenciada aqui no Texas desde 2015, trabalho com o Marcelo, ele é corretor e License Inspector também. Oi, eu sou o Marcelo, eu estou trabalhando com Real Estate aqui nos Estados Unidos já faz mais ou menos uns 15 anos em áreas diferentes e agora sou corretor também desde o ano passado e também faço inspeções, inspeções de propriedades ou vistorias. Vocês nasceram aqui nos Estados Unidos, né? Sim, na verdade eu nasci em Wichita, no Kansas, morei em Houston até mais ou menos uns 3 anos, me mudei de volta para o Brasil, para Santos, morei lá até os 15 e aí me mudei para cá de volta, onde fiz faculdade, estudei e tudo mais. Ah, eu não, eu sou brasileiro, nasci em Santos, São Paulo, estou aqui desde 1994. Já faz um tempinho que eles estão aqui, bastante na verdade, então vocês vão ver aí que às vezes dá uma travada aqui nas palavras em português, mas eles vão falar em inglês e está tudo certo, porque se não souber, fala inglês mesmo, eu tenho certeza que as pessoas vão acabar entendendo aí, certo? Vamos lá então, conta para a gente, vamos começar com o que? Melissa, conta para a gente sobre propriedades rurais aqui no Texas, mais especificamente aqui em Houston. Onde que a gente vai achar isso e o que vocês podem, de repente, mostrar para a gente aqui? Normalmente a gente se encontra mais esse tipo de propriedade na área de fora de Houston Harris County, no caso, a área que não tem restrições, as áreas de acreage, que são mais no sul, Rocheron, Waller County, Alvin County, Fort Bend, né Marcelo? O que mais você acha? Na área do sul de Houston e oeste de Houston, oeste também de Houston, tem áreas diferentes, rurais, que nem Branham, Collar Stations, tem áreas que são mais conhecidas por certas coisas, como a criação de animais ou cropas, que nem, por exemplo, Alvin, tem bastante arroz, bastante fazendas lá, mas para o oeste um pouquinho mais, tem mais criação de galinha ou granjas, ou pões e vacas também. Você falou aqui um pouco mais para o sul, um pouco mais para o norte, nós estamos falando assim, num espaço de quanto tempo, mais ou menos, de downtown Houston? Downtown Houston, entre 45 minutos para o sul e o oeste, entre 1 e 2 horas. Então assim, existem propriedades rurais, nós estamos falando aí de quantos acres? Se encontra hoje em dia de 5, 10 até 120 acres. Então nós estamos falando de propriedades aí razoavelmente grandes, né? Então a gente tem aí um espaço muito grande do que fazer, e a gente vê aqui muitas propriedades, principalmente muito perto. Se a gente vai, por exemplo, para Austin, você passa ali no caminho, você vê diversas fazendas ali, principalmente de bois, cavalos. E normalmente essas daí são as que são um pouquinho maiores, com mais de 150 até 200 mais ou menos acres. Certo. E se a pessoa quiser comprar uma propriedade dessa aqui, vamos dizer, ele quer fazer uma aplicação de um EB-5 direto, e ele quer comprar uma propriedade dessa aqui, ele pode aí de repente dar 1 milhão e 50, que é o investimento mínimo que ele faz à vista, o resto ele pode até financiar se ele quiser, mas o que ele precisaria? Vamos dizer que um brasileiro hoje está lá, ou um português hoje está lá em Portugal, que a gente tem uma comunidade portuguesa muito legal aqui no canal, ele quer fazer a compra desse imóvel. O que ele precisa? Duas coisas. Ou um pre-approval, que seria a aprovação do financiamento, se a pessoa, o comprador optar por financiar, ou se não, se pagar a cash, a vista no caso, seria a comprovante de renda. Isso inicial para poder dar o início ao processo. Na verdade, aí o comprovante de renda não é o comprovante do que ele ganha, e sim a comprovante de que ele tem aquele valor disponível na compra. Exatamente. Aquele valor do imóvel, mas eles normalmente perdem um pouquinho, uns 5% a mais do valor do imóvel, por causa dos costas, exatamente. nos closing costs, expenses e tudo mais. Então, por exemplo, se a pessoa for fazer um financiamento da parte restante, vamos dizer que o imóvel custe, sei lá, 2 milhões de dólares. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, em quanto está flutuando de valor dessas propriedades? Dependendo da localização, quanto mais distante de Houston Area, acaba sendo um pouquinho mais em conta. E também, obviamente, o tamanho, como o desenvolvimento do lend, da propriedade, mas, vamos dizer assim, em média, mais ou menos, de 1 milhão e meio para cima. Então, vamos imaginar essa aí de 1 milhão e meio. Aí a pessoa dá 1 milhão e 50 em dinheiro à vista, faz esse investimento, adquire essa propriedade, vai financiar aí 450 mil dólares, mais ou menos. Para o financiamento, ele precisa, então, ter uma outra prova de renda para mostrar que ele vai ter capacidade de pagar a parcela. É isso. E esse processo acaba sendo um pouco diferente, porque não é qualquer lender que pode fazer esse comprovante ou fornecer esse pre-approval. Não é qualquer lender nos Estados Unidos que é especializado em foreign international. Isso é uma coisa bem importante, porque fornecer um pre-approval para um foreign international acaba sendo um pouquinho diferente o processo. Porém, a gente tem algumas opções de international lenders que trabalha especializados com isso, um no caso da Flórida, falo português, o time dele inteiro, e acaba até facilitando para esses compradores estarem no Brasil, porque tem como pegar todo o histórico de income tax, de parte financeira, investimentos e tudo mais, e já fornecer isso já com um contador direto para eles e até um dos bancos acaba até sendo o Banco do Bradesco. No Brasil, o que a gente faz? Mais fácil. E uma das coisas que eu acho que são super importantes aqui para a gente lembrar também é que nesse caso, se a pessoa for fazer um financiamento além de um milhão e meio, ele vai precisar fazer três provas de fundo. Um source of fund para a compra, o valor à vista, um source of fund para o lender e um source of fund para o processo. E cada um vai ter um valor diferente. Então, por exemplo, para a compra vai ter que ser o valor total, para o lender vai ter que ser o valor do valor do empréstimo e para o processo é o valor dos dois juntos. Então, a gente vai ter que fazer isso daí de todas as formas. E é importante sim mostrar, inclusive, a origem desse dinheiro. Tem que ter origem ilícita e o rastreio do dinheiro inteiro. Vamos lá. Aí, feito isso, feito esse primeiro momento, vamos para um segundo momento que é a vistoria do imóvel. Fala para a gente como é que é essa vistoria, Marcelo. Então, um inspetor que tem que ir em Texas para fazer a vistoria do imóvel, você tem que ter uma licença em Texas de inspetor, Professional Inspector's License. Em outros estados não é necessário, em Texas a gente tem que ter essa licença. Então, qualquer edifício que tiver na propriedade, nós vamos checar a fundação, a estrutura, o inspetor tem que checar a estrutura, a conexão elétrica, ver que tipo de força elétrica que está presente no imóvel, no terreno, água também, a pressão da água, se tem esgoto da cidade ou do county, porque propriedades rurais, de vez em quando, a county não provide esses... Funcionamento básico. É. Então, você tem que ter uma water well, ter que ter um sistema séptico de esgoto também, isso é parte da inspeção, para descobrir o que está lá e o que está funcionando, ou se precisar de algum reparos, ou se manutenção, se tem alguma manutenção que está precisando ser feita com a casa e com os sistemas que estão incluídos na casa. E daí, o inspetor faz um relatório... Esse inspetor, ele é imparcial ou ele é contratado pelo proprietário? O comprador da casa, normalmente, tem que contratar um inspetor e ele trabalha... Um inspetor trabalha para o Estado, na realidade, as regras são as mesmas... Para todo mundo. É, para todo mundo. Não interessa. Se a pessoa queira vender a propriedade e contrata o inspetor eles mesmos, o report tem que ser igual. Não interessa, não tem que ser a pessoa neutra. O inspetor tem que ser neutro sempre. Perfeito, perfeito. E aí, ele faz esse report e aí, ele entrega no cartório, no Tarun Company? Não, por e-mail. Por e-mail, para o comprador. Para o comprador. Então, quem contrata o inspetor, que é... Essa inspeção é durante o option period do contrato, normalmente, são 10 dias que você tem para contratar o inspetor, receber o report, o relatório, e aí, nisso, a gente manda para a corretora que está representando o vendedor do imóvel para ou a gente negociar os reparos ou reduzir o valor do imóvel e aí o comprador faz esses reparos após o fechamento, o closing, ou se não, negocia, cada um faz um pouco, vamos dizer assim. Normalmente, é importante também tentar fazer a vistoria quanto mais cedo possível, porque em caso de você precisar contratar uma companhia elétrica ou uma companhia de ar-condicionado, você tem tempo para eles irem e ver quanto que vai custar o reparo ou o que consiste, o que está errado e quanto que vai custar para arrumar. Antes de decidir, desse a opção de 10 dias ou 7 dias, 15 dias, expire. E uma coisa que é até curiosidade minha aqui, no Brasil, a gente vê propriedades rurais, meu pai tinha uma fazenda e lá era a fossa cavada no chão, uma fossa séptica, mas aqui é comum ter isso ou não? Então, e tem certos lugares que se dependendo do county, da área da propriedade, sim, tem, mas outras áreas não. Normalmente, um terreno rural com mais de dois acres ou dois, três acres, eles têm que ter uma voz. Tem que ter uma dessas. Bacana. E, por último aqui, vamos dizer, pegou isso daqui, pegou essa documentação, recebeu tudo isso, aí fez as propostas, chegou a um acordo, aí vai para o cartório. É, então, assim, do início, no caso, achou o imóvel, a gente escreve o contrato, manda esse contrato com a comprovante ou o meio de pagamento para o corretor, o contrato, a oferta, no caso, foi aceita, esse contrato é mandado direto para o cartório, porque aqui nos Estados Unidos tudo é feito no cartório, o cartório recebe, a gente tem um prazo de dez dias, mais ou menos, fazer a inspeção, passando esse prazo de dez dias, continua e vai até o término do contrato, no caso, seria o closing. Tudo é feito eletronicamente, assinando o contrato, também a transferência, que acaba sendo mais ou menos uns dois dias, ou dois dias em média, antes do fechamento, do closing, e só. E aí aguarda. Mas aqui é tudo feito pelo cartório, então tem algumas outras coisas que acontecem no decorrer, mas é tudo a responsabilidade do cartório. E aí a pessoa que tem, por exemplo, o dinheiro no Brasil, ele consegue fazer a transferência direto para cada via, Banco Central normalmente, certo? Tem alguns bancos que aceitam, outros que não. Tem um Banco do Brasil, que tem na Flórida, que normalmente aceitam, o HSBC é um banco que está sendo muito comum hoje em dia, porque eles fizeram um partnership, então, e tem várias sedes aqui nos Estados Unidos, e eu acho que tem talvez mais um banco, mas o que eu recomendo para não ter problema nesse decorrer, no Maier, HSBC ou Banco do Brasil. Certo. Aí ele fez essa transferência, mas vamos dizer que a pessoa veio para cá, ela olhou a propriedade, gostou, mas voltou para o Brasil, ele está lá ainda, ele não está aqui fisicamente. Tudo pode ser feito eletronicamente. Sim. Sim, hoje em dia tudo. E virtual, no caso, vamos supor, a partir do momento que a gente começa a trabalhar junto, a gente manda, coloca o comprador num e-mail campaign, para receber opções de imóveis, selecionando esses imóveis, a gente faz o virtual showing, no caso, eu tenho vários clientes nossos que nem vêm para os Estados Unidos, para a Rio, só para comprar o imóvel, a gente faz tudo virtual, se esse for o caso, todo o showing virtual e tudo mais, e aí dá continuidade ao processo, no caso. Muito legal. Bom, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo, vou colocar aqui os contatos dos dois aqui, e quem tiver interesse nesse tipo de investimento, nesse tipo de, de repente, propriedade, que aqui é muito bacana, a gente vai colocando aqui durante, nós colocamos já, inclusive aqui, eu pedi para o pessoal colocar aqui durante o vídeo, algumas imagens de algumas propriedades, vocês podem falar diretamente com eles, eles vão mandar para vocês os links dessas propriedades, caso vocês queiram ver, com mais detalhes, metragem e tudo mais aí, explicando como funciona cada uma delas, o que cada uma tem, tem uma aí que eu achei maravilhosa, que tem aí criação de bois, tem criação de cavalos, tem lago ali, é super bacana, e está muito bonita, está muito bem conservada, tem duas casas dessas. Duas casas, mais piscina, é. Muito legal, essa aí dá para você ficar com a sua família em uma, e colocar a sogra na outra, super bacana, funciona super bem, vocês já trazem a família inteira para cá, certo? Gente, grande abraço, fiquem com Deus, deixem aqui embaixo algumas perguntas, eles podem responder para vocês também, vou passar aqui o link do vídeo, para eles responderem para vocês, e qualquer coisa, entre em contato direto com eles. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.